Olá pessoal, sejam bem-vindos. Meu nome é Renato e nesse vídeo eu vou apresentar a vocês o curso de simulação por elementos finitos com ANSYS. Primeiramente me apresentando, meu nome é Renato, sou engenheiro mecânico, trabalho com desenvolvimento de produtos e aí desde projetos de máquinas industriais até estruturas metálicas, tubulações industriais, vaso de pressão e por aí vai. E eu utilizo o método dos elementos finitos como uma técnica de resolução de modelos matemáticos para me auxiliar no desenvolvimento de produtos. Essa é uma ferramenta indispensável, principalmente para quem trabalha com projetos mecânicos ou projetos de estruturas metálicas e assim por diante. E bom, vamos aqui entender do que se trata esse curso. Então eu vou mostrar aqui para vocês pessoal a própria página de apresentação desse curso. Então aqui nós temos algumas informações. Esse é um curso que nós vamos ter três sessões de teoria prática. Então aqui são sessões onde a gente vai aprender conceitos teóricos que serão utilizados depois na prática com simulações. A primeira das sessões é essa aqui chamada de Black Box. Black Box é o nome que eu dou para a ferramenta para quem nunca estudou. Black Box seria uma caixa preta. Caixa preta a gente não sabe o que tem ali por trás, o que tem dentro da caixa. Então, para quem nunca estudou a ferramenta, ela é uma caixa preta, uma Black Box. A gente não sabe o que está por trás. A gente precisa entender o que acontece ali na ferramenta para conseguir trabalhar bem com ela e extrair resultados que sejam realmente válidos. Então nessa sessão aqui a gente começa a discutir o que está por trás da ferramenta, que no nosso caso é o ANSYS. E também a gente vai aprender a estruturar o processo de simulação como expert. Estruturar seria quais são as etapas que a gente deve percorrer durante um processo de simulação para que ela seja modelada de forma correta, da mesma forma que um expert faria. Na próxima sessão de teoria prática seria essa aqui de fundamentos de elementos finitos. Então aqui a gente vai realmente estudar sobre como que funciona esse procedimento de solução numérica do modelo matemático, que é o método dos elementos finitos. Então o método dos elementos finitos é um procedimento de solução numérica de um modelo matemático. Nada mais é do que isso. E aqui nessa sessão a gente vai estudar os fundamentos de elementos finitos utilizando um exemplo bem simples de condução numa barra, um D. E a gente também tem essa terceira sessão de teoria prática de mecânica dos sólidos. Isso porque, pessoal, depois a gente vai fazer algumas simulações de análise estrutural. E essas simulações contêm um modelo matemático que utiliza princípios físicos e premissas provenientes de mecânica dos sólidos. Então a gente precisa ter uma sessão de teoria de mecânica dos sólidos para depois entender essas simulações de análise estrutural. Então são essas três sessões que nós vamos ter, A, B e C. Elas não são assim em ordem, pessoal, então não vão ser três sessões seguidas. A gente vai ter uma sessão, aí depois a gente vai ter alguma outra parte relacionada à prática, e depois a gente vai ter outra sessão de teoria e assim por diante. Então vai ser sempre intercalado a teoria com a prática, sempre fazendo a conexão. E aí, no curso, nós vamos ter três grandes cases, ou seja, três grandes simulações que nós vamos realizar. Pode parecer um número pequeno, mas não é, porque a gente vai fazer cada uma dessas simulações buscando entender tudo o que está ali por trás, o que está acontecendo quando a gente vai fazendo o setup da simulação. Então não é igual o que você vê por aí, que a pessoa vai, mostra para você como que faz o setup, por exemplo, da simulação, uma simulação 3D, análise estática e linear, e vai lá em 10 minutos, mostra como faz o setup da simulação, sem explicar nada do que está acontecendo ali. Aqui a gente vai entender tudo o que está por trás da ferramenta, quando a gente vai colocando o setup, quando vai colocando os inputs ali no software. E não só isso, a gente vai ainda percorrer uma etapa que vocês vão entender mais para frente, que é a de pré-análise, que é uma etapa que se percorre antes mesmo de entrar no software. Então a gente vai ter três cases grandes aqui, o primeiro deles é de troca de calor por condução, esse aqui vai ser por condução 2D. Ele é legal porque a gente vai aprender sobre os fundamentos de elementos finitos com o caso de condução D. E aí depois a gente vai resolver esse case, que vai ser no software, só que vai ser para a condução 2D. Então a gente vai estender os conceitos que a gente aprendeu para a condução D, e aplicar ali dentro do software, conectando aqueles conceitos de fundamentos de elementos finitos que a gente aprendeu, com a prática de você estar ali no software colocando os inputs. Aí a segunda simulação que a gente vai realizar, aqui já é de análise estrutural, é de um pé de vela da bicicleta. O pé de vela é o suporte que segura o pedal da bicicleta. Aí seria uma análise estrutural, análise estática, linear, tridimensional. Para isso a gente vai ter que ter aquela sessão de teoria, prática de mecânica dos sólidos antes. Então a gente vai ter primeiro uma sessão de teoria, e depois vem a prática. A gente vai fazer esse case aqui, resolver ele todo no software, sempre sabendo manipular a ferramenta como um expert. E aí o terceiro case é de um bocal flangeado de foguete. Esse case é legal porque ele mistura uma análise estrutural com os efeitos das altas temperaturas num bocal de foguete. Aqui no caso vai ser o motor F1 do foguete que levou o homem à lua, do Saturn V. Aqui mostra, no próprio site depois vocês leem sobre cada um desses tópicos. Basicamente foi o que eu acabei de comentar aqui. São os três cases que a gente vai ter no curso. Aqui a gente tem um vídeo da área de membros. Então pessoal, aqui vocês conseguem ver aonde vocês vão ter acesso às aulas. Aqui eu mostro como que é ali dentro da área de membros. E também comento um pouco mais sobre os conteúdos do curso. Bom pessoal, outra informação importante aqui para vocês. Eu tenho um canal no YouTube onde eu posto conteúdos relacionados à simulação por elementos finitos. Então ali eu faço alguns cases. Só que para vocês conseguirem acompanhar aqueles cases, vocês vão ter que passar por todas essas etapas do curso aqui. porque ali eu já trato com uma linguagem mais técnica. Aí se vocês quiserem darem uma olhada ali antes para vocês verem como que é. Mas vai ter muita coisa que não vai dar para entender. Tem que passar aqui por alguns conceitos que são abordados nesse curso para conseguir entender 100% os vídeos lá do canal. Eu vou deixar o acesso a esse meu canal do YouTube aqui no site. Ainda não coloquei aqui, mas eu vou colocar aqui acho que mais para baixo. Ou lá no começo. Não sei. Mas bom, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida que tenha ficado é só entrar em contato. Aqui no começo tem o contato. Ou o meu número aqui também. Pode ser por e-mail ou por WhatsApp, telefone. Pode me ligar. É só entrar em contato. E espero que tenham gostado. E nos vemos nas aulas.